Toda forma de extremismo, com certeza, é prejudicial e hoje nós estamos vivenciando um momento muito difícil na nossa existência terrena, por conta dos extremismos. O que eu acho, Virginia? William Shakespeare era um gênio, William Shakespeare era um verdadeiro gênio porque previu, através da sua obra, Romeu e Julieta, foi o quanto ficar na internet pode trazer ansiedade. Então é isso mesmo, é possível ansiedade de usar o aparelho, perfeito, deve ser isso mesmo. Cris, obrigado pela ajuda. O quanto a internet, o uso da internet pode nos gerar ansiedade e o uso da internet pode nos gerar, consequentemente, frustrações, tristezas, angústias, porque é uma ferramenta na qual nós botamos muita expectativa, da qual nós gastamos muito tempo das nossas vidas. Existe uma ferramenta para ver quanto tempo você passa no celular. Essa ferramenta pode ajudar muito a controlarmos o nosso tempo no uso das redes. Muito obrigado, Luquinhas, pela sua ajuda. Muito obrigado pela sua ajuda. Vou só concluir o raciocínio do Shakespeare aqui. O que acontece? Quando ele escreveu Romeu e Julieta e mostrou para nós, dentro daquela história que se passava em Verona, uma cidade que representava o que estamos vivendo no nosso mundo de hoje. Montéquios contra Capuletos. Todos imbuídos de suas verdades, todos imbuídos de suas espadas de justiça, e derramando sangue uns dos outros em praça pública. Os extremismos, na verdade, são muito bem representados nessa obra. Shakespeare foi realmente um visionário quando escreveu Romeu e Julieta, porque é uma coisa que hoje nós estamos vivendo dentro de uma realidade muito triste, em que irmãos de alma estão aí se debatendo, se degladiando em praça pública, gerando raiva, gerando raiva no universo, plantando raiva através do ódio, de suas opiniões contrárias, um contra o outro, né? E só quem perde com isso, na verdade, somos todos nós, porque só se planta a raiva e o ódio, nós continuaremos a colher mais raiva e mais ódio, e grandes tragédias podem vir a acontecer na humanidade inteira, justamente por conta dessa força de energia, de ódio e de raiva, que toma conta de muitas pessoas em vários países do mundo atualmente. O interesse no filme é a gente entender como os algoritmos produzem uma falsa ideia de que nossos pensamentos são únicos e válidos. Não foi o filme, o documentário sobre o uso das redes, né? Na verdade, foi o documentário sobre o uso das redes. Ganhei a coleção dos livros dele aos quatro anos, só li na adolescência perfeito. Exatamente, o dilema das redes. Agora eu lembrei tudo. O dilema das redes. Justamente, o dilema das redes mostra o quanto que o excesso de uso e o quanto a inteligência de quem está por trás das redes sociais, né? Das plataformas de redes sociais podem ser, podem trazer malefícios para a sua vida, né? E, engraçado, Virginia, muito obrigado por você ter puxado esse fio de conversa aí, porque estava falando justamente sobre o tesouro que se encontra na simplicidade da nossa existência, o tesouro que se encontra nas coisas simples da vida, o tesouro que, por exemplo, se encontra nessa praça aqui pela manhã, nesse lugar maravilhoso, quando nós simplesmente podemos desfrutar, né? do resultado dessa criação divina, de amor perfeito que se encontra aqui, quando nós simplesmente nos deixemos ter o prazer de desfrutar do canto desses pássaros, dessas árvores maravilhosas. Eu estava aqui um pouquinho antes da live começar, pegando o sol aqui, respirando, enfim, me conectando aqui com a energia desse lugar, me conectando aí com essa energia divina, com essa força de amor perfeito que está no entorno de todos nós. E vou te contar, é uma sensação de felicidade que transborda de dentro da gente, é uma sensação de amor que transborda de dentro de nós, produzida, enfim, absolutamente de graça, absolutamente sem valor material algum, sem necessidade de valor material algum, né? Eu simplesmente fui me permitindo mergulhar num lugar de muito amor, de muita felicidade, não um lugar físico, obviamente, mas um lugar interno, um lugar de alma, um lugar de coração que vai transbordando, fazendo com que a gente transborde de amor e de felicidade pelo simples fato de estarmos existindo, pelo simples fato de estarmos aqui vivenciando essa vida e termos o prazer de desfrutar uma manhã tão maravilhosa, uma manhã tão abençoada como essa. Então, se a gente prestar atenção nas coisas simples da vida e nos permitir parar um pouco de virarmos peças, ferramentas de uso de redes sociais, utilizarmos elas no tempo necessário para que a gente possa extrair as coisas boas que a internet tem para nos oferecer, as coisas positivas que a internet tem para nos oferecer, mas sim olhar com muito carinho, olhar com muito cuidado, olhar com muita atenção para que você faça bom uso da internet e não para que a internet e as redes sociais façam bom uso de você, correto? A partir do momento em que você se torna uma ferramenta de uso das redes sociais, você está invertendo o jogo da ordem natural das coisas. Você deve fazer uso das redes sociais e não as redes sociais fazerem uso de você. E assim também é com a televisão, assim também é com o rádio, assim também é com todos os veículos de comunicação que muitas vezes, respeitando aí os seus interesses próprios, muitas vezes de passar as suas notícias, de passar a realidade do mundo que está acontecendo no nosso entorno, faz muito mal a você, te põe num lugar de sentimentos muito negativos, de sentimentos muito tristes, de sentimentos de muita frustração e a partir do momento em que você entra nesse estado de sentimentos, você realmente está fazendo muito mal para você, muito mal para o seu corpo biológico. Você não deve deixar de se informar, mas o mínimo necessário e assim não mergulhar suas emoções na informação, mas simplesmente obter elas de uma forma mais fria, vamos dizer assim, para que você possa simplesmente obter a informação, mas não sofrer as consequências emocionais que aquela informação pode causar na sua existência. Sim, as lives, o conhecimento, conversar com pessoas que querem encontrar amigos distantes. Exatamente, meu amor. Ângel Frota, seja muito bem-vinda. Ângel Frota, muito obrigado pela sua presença aí. Água de mães mata a planta. Água de mães mata a planta. Pode mostrar mais cultura. Carmen Lúcia Burger, pode mostrar mais cultura. O que seria isso? Água de mães mata a planta. Depende, Sandro, tem plantas que sim, morrem por excesso de água. Tem plantas que morrem por excesso de água. Somos um Brasil tão grande e diverso. Sim, ser verdadeiramente simples é tão especial e tão difícil que o mundo valoriza certos estereótipos. Sim. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Bom dia, Thais. Seja muito bem-vinda. Ser verdadeiramente simples é tão especial e tão difícil porque o mundo valoriza certos estereótipos. E se você valoriza o que o mundo valoriza, aí você está perdida, Virgínia. Se nós valorizamos aquilo que as pessoas valorizamos, nós estamos entrando no pior caminho possível. Nós estamos indo pelo pior caminho possível. Nós devemos simplesmente valorizar aquilo que nós achamos correto. Valorizar aquilo que está dentro do nosso coração. Valorizar aquilo que nós consideramos como correto. Nós devemos ser quem o nosso coração manda ser e termos os nossos valores, termos as nossas éticas, termos a nossa moral, termos o nosso entendimento sobre o que seria uma atitude de benefício, o que seria um comportamento de benefício e nunca criticar, julgar ou apontar o dedo para alguém, para que justamente nós também não possamos ser criticados, julgados. A partir do momento, nós não somos do mundo, mas estamos nele. Não quer dizer que nós tenhamos que agir em respeito a valores estipulados pelas outras pessoas. Não podemos fazer isso de forma nenhuma, Virgínia. Estamos no mundo para ser quem nós somos. Estamos no mundo para expandir o amor que nós temos dentro de nós. Estamos no mundo para iluminar as outras pessoas e só conseguiremos fazer isso a partir do momento em que mantemos a nossa identidade original, a nossa identidade de raiz para ser mais uma pessoa em que o mundo considera respeitosa, em que o mundo considera digna de sua existência. Nós estaremos jogando fora a nossa existência. Nós temos que ser quem nós somos. E a partir de então, transbordar de amor para que a gente possa iluminar as outras pessoas. Nós temos uma função em relação ao mundo e não temos obrigação ou não devemos pegar esse caminho errado de querermos que o mundo nos considere alguém de valor, de forma alguma, de forma alguma. Não faça isso porque você vai para um caminho de frustração. O mundo sempre vai apontar os seus defeitos, o mundo sempre vai apontar os seus erros, o mundo sempre vai querer enquadrar você num lugar do qual você provavelmente estará desrespeitando o seu eu interior, a sua personalidade raiz. O mundo, aliás, Virgínia enfrenta diversos problemas, diversos problemas. Pessoas, você sabe tanto quanto eu sofrem demais, sofrem demais todas as doenças possíveis mentais e físicas justamente pela angústia de não se enquadrar no mundo ou por causar uma violência contra si próprio, tentando se enquadrar nos padrões que as pessoas gostariam que elas se enquadrassem. Não se enquadrem em padrão nenhum. Não se enquadrem em padrão nenhum. Seja quem vocês são. Essa semana, inclusive, nós soltamos um vídeo falando exatamente sobre isso. Seja quem você é. Sempre. Seja sempre quem você é. Não se enquadre no mundo. Não se enquadre no mundo. Jesus Cristo, que foi um dos maiores mensageiros de luz e de amor que já houve nessa terra, não se enquadrou no mundo. Só foi se enquadrar depois de morto. Que possamos ter autoconhecimento, empatia e atitudes coletivas. A inteligência infinita existente em saber todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Perfeito, Simone. Maravilha. Parabéns aí pelos pensamentos. Maravilha. Parabéns pela live. Fica muito, aprendendo muito a lidar com as frustrações. Não é nada fácil. Bem desafiador. Sandro, se quiser botar alguma questão aí que eu possa te ajudar, alguma questão pessoal, alguma coisa assim, é só botar aí. E se quiser bater um papo, não deixa de botar aí Pedro me ajuda e a gente troca aí uma ideia. Virginia, você não acha que essa questão é maravilhosa? Ser a gente mesmo, sem pensamentos extremistas, mas conseguindo adquirir um comportamento adequado, da sociedade, porque devemos trabalhar, estudar, transitar. Não, não acho, meu amorzinho, Virginia, minha querida. Nós devemos sim trabalhar, nós devemos estudar. Deixa só o trator passar aqui, ó. Eu vou chegar aí nessa questão. Essa relação entre excesso e falta é desafiador. Plantar sua semente, doçura e elegância facilitam a gente ser a gente mesmo. Obrigado, Pedro. Imagina, meu amor, eu que te agradeço. Você está lançando aqui um assunto que é importante para todas as pessoas. É muito importante a gente falar sobre isso. Acho que nós não devemos, de forma alguma, seguir padrões, porque se a gente seguir padrões, nós vamos acabar impedindo o nosso crescimento e a nossa evolução e impedindo a sociedade de também evoluir através dos nossos comportamentos que muitas vezes não sejam, causem estranhamento nas pessoas. É bom, a gente, adorei o trator. Acordei tarde, mas há tempo de ouvir uma ótima mensagem sua. Muito obrigado, Imagina, Disseu. Muito obrigado a você e pela sua presença. É muito importante que a gente seja quem nós somos para que a gente também possa quebrar padrões de comportamento da sociedade e assim, de alguma forma, romper com limites de expansão que a sociedade muitas vezes não está atingindo. Einstein, por exemplo, foi um cara absolutamente contrário ao comportamento padrão. Era um gênio, um cara genial que fez a diferença na história da humanidade e que tinha um comportamento completamente fora do padrão, completamente disforme com aquilo que a sociedade esperava encontrar de um cientista, né? Entre eles também muitos outros exemplos de pessoas absolutamente geniais que tiveram comportamento absolutamente fora da curva daquilo que era esperado por eles. Sempre que você vê ou encontrar alguém que esteja se comportando fora dos padrões e desde que esse comportamento não fira as pessoas, não vá de encontro à integridade física e moral das outras pessoas, pode ter certeza que você está lidando com um ser especial. porque é muito mais difícil você ser quem você é hoje em dia do que você tentar se enquadrar para um comportamento esperado pela sociedade, pelo mundo, enfim. É muito mais difícil você ser quem você é, porque é muito mais especial que você seja quem você realmente é do fundo do seu coração. Jamais interpretem o personagem que fica tentando se enquadrar no comportamento da sociedade. Cada um de nós tem uma função nessa vida, cada um de nós tem uma função a cumprir na nossa existência, cada um de nós tem uma essência absolutamente única, absolutamente única. Nós não estamos todos aqui para fazer mais do mesmo. Se existisse uma pessoa como você, Virgínia, por exemplo, não haveria a necessidade da sua existência. Você tem coisas absolutamente únicas e pode romper com padrões de comportamento e deve romper com padrões de comportamento para que você possa nos iluminar por novos caminhos, para novas descobertas, para novas formas de nós, enfim, ampliarmos o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Então, meu amor, seja quem você é, ilumine o nosso caminho. Por favor, ilumine o nosso caminho. Você vai de encontro a muitas pessoas que vão te cobrar uma existência mais dentro dos padrões. Você vai enfrentar dificuldades por não se enquadrar em padrões esperados pela sociedade, pelo mundo. Porém, está aí um dos grandes desafios que valem a pena ser enfrentados, que valem a pena ser vividos na nossa existência. Ah, Pedro, mas quando você fica tentando se enquadrar no comportamento da sociedade, uma hora a conta chega. Quando você fica tentando se enquadrar no comportamento da sociedade, uma hora a conta chega e chega mal chegada pra caramba, né, Margarete? E a conta é alta pra burro, né? Muitas vezes diz respeito à nossa saúde, né? Muitas vezes diz respeito a doenças, a criação de doenças pela frustração de nós não estarmos conseguindo nos enquadrar na sociedade. Por exemplo, uma das grandes questões que eu venho pensando há muitos anos é a respeito das escolas, correto? Como enquadrar todas as crianças dentro de um mesmo conhecimento? Que conhecimento é esse que pode servir a todas as crianças ao mesmo tempo? Levando em consideração que cada criança tem um comportamento, uma alma, um coração, uma particularidade, uma natureza absolutamente diversa de outras crianças. Qual é o sofrimento que tantas crianças sofrem por não se enquadrar num padrão educacional que é imposto para as mesmas crianças? Como nós não fomos todos prejudicados por essa falta de evolução do sistema de ensino que deveria ter um olhar mais especial a respeito da diversidade de quem somos nós? Não é verdade? Nós tivemos até um caso aqui, o meu querido amigo, que é o, como eu chamo, o homem ponto de virada, o Leo Fleming, o quanto ele, enquanto criança, não foi prejudicado no seu desenvolvimento por conta de ter que se enquadrar num sistema de ensino que é fechado e enquadrado para o mesmo tipo de pessoas, não levando em consideração que todos nós somos absolutamente diversos. Na minha opinião, o sistema de ensino hoje devia estar falando sobre conexão de consciência divina, sobre os potenciais de cada ser humano, sobre como nós podemos e devemos ter mais domínio sobre a nossa respiração, sobre o relaxamento do nosso corpo, sobre o equilíbrio dos nossos, das três partes que compõem o nosso ser, o ser espiritual, o ser mental e o ser físico. Como a escola deveria estar trabalhando despertar da imaginação de cada um de nós, do poder de visualização que nós temos dentro de nós, que podem gerar acontecimentos futuros sobre vibração e frequência vibracional, nós devíamos ter aprendido isso lá na escola e a partir do momento em que as crianças vão se desenvolvendo, você conseguir direcionar ela para conhecimentos específicos que tenham a ver com a sua natureza, com o seu talento natural. Na minha humilde opinião, a educação devia estar muito mais aprofundada sobre o fato de descobrirmos melhor quem somos nós, quem somos nós e não ainda viver enquadrando crianças dentro de um mesmo procedimento educacional, como se a mesma matéria fosse servir a todas as crianças de uma mesma forma. Não serve, infelizmente, temos muito que aprender ainda, temos muito que aprender ainda. Quem der a escola fosse assim, Lucas Vasconcelos, meu querido filho, por exemplo, foi um que teve muita dificuldade em se enquadrar nesse padrão de educação. Francisco, meu outro filho, por exemplo, se enquadra com uma facilidade nesse padrão de educação. São duas crianças advindas do mesmo pai que têm uma adaptação completamente diferente do padrão educacional. Não é possível que o padrão educacional sirva a esses dois meninos tão diferentes em suas naturezas, apesar, inclusive, de ter nascido do mesmo pai, mas são tão absolutamente diferentes em sua natureza. Como pode um padrão educacional servir a esses dois garotos da mesma forma? Como pode esse padrão educacional servir a tantos garotos que são tão diversos em suas naturezas? Nós devíamos estar estudando mais quem somos nós. Quando nós mergulhamos nesse estudo, nesse despertar de consciência de quem somos nós, como a nossa vida se ilumina, como nós entendemos e enxergamos o nosso potencial, como nós podemos resolver problemas que hoje nos afligem, que muitas vezes são consequências da falta de conhecimento de quem somos nós, como hoje nós lidamos com dificuldades que são inerentes à nossa falta de conhecimento, à nossa falta de sabedoria sobre quem somos nós e como nós podemos operar de uma melhor forma as nossas infinitas possibilidades, como nós podemos atuar através da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos sobre as nossas células e assim trabalhar a nossa saúde, a nossa prevenção de saúde ou muitas vezes a cura de doenças que hoje nos acometem. Caso nós tivéssemos tido treinamento e uso do poder da nossa mente sobre a influência da nossa mente sobre as nossas células, como nós poderíamos trabalhar a expansão do nosso cérebro a partir do momento que nós tivéssemos conhecimento sobre os vícios de hábitos, de pensamentos e de comportamentos que são inerentes à natureza humana, como nós poderíamos estar em processo de desenvolvimento pleno e absoluto caso nós tivéssemos aprendido na escola a importância da conexão com a força do amor perfeito que criou e gerou tudo que existe no universo, como nós poderíamos estar em estágios absolutamente mais avançados caso todas as escolas mergulhassem primeiramente no processo de nos revelar quem somos nós e como nós podemos desenvolver os nossos potenciais ilimitados e a partir daí enxergar a diversidade humana, enxergar como nós seres humanos somos tão diversos em nossas personalidades, em nossas naturezas, para que pudessem nos orientar e nos direcionar para os caminhos que fossem mais harmoniosos com as nossas naturezas, com as nossas raízes, com as raízes da nossa personalidade. Pode ter certeza, muitos dos problemas que hoje as pessoas enfrentam de depressão, angústia, ansiedade, etc, 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 não existiriam, simplesmente não existiriam. Psicólogos, terapeutas não estariam tão atalefados, tão desesperados para tentar dar conta do número de pessoas que estão em sofrimento mental, psicológico tão grande hoje em dia. Muitos médicos não estariam tentando salvar tantas vidas por conta de doenças geradas por maus pensamentos, por maus sentimentos, por angústia, por ansiedade, por depressão. Muito da nossa capacidade de cura estaria sendo utilizada na prevenção da nossa saúde. Nós não estaríamos aí atrás de tantas vacinas, de tantos remédios. Com certeza nós estaríamos atrás de estar sempre promovendo o bem-estar, a felicidade e o amor dentro de cada ser humano, porque é isso que faz com que você tenha um desdobramento de saúde absolutamente perfeito. Então há muito o que evoluir, meus queridos amigos, há muito o que evoluir. Vamos ver aqui, Cris Arnos, eu falo para não deixar de acreditar que esse padrão pedagógico é o certo, mas que ele é o sistema que criou, mas que ele deve ser. Ele é expandir sua consciência. Em casa conversamos muito, exatamente, Cris, como é o nosso único sistema de educação disponível, nós devemos sim sempre estar divulgando o conhecimento e a educação. Eu gostaria muito que aquilo que eu estou falando, que é um sonho de evolução de educação, não faça com que as pessoas, na verdade, desistam do mergulho dentro do sistema educacional que nós temos. Devemos, sim, agradecer por termos pelo menos um sistema educacional e que quanto mais as crianças, os jovens e os adolescentes mergulharem neles, melhor, porque é o único que temos. Mas que ele podia estar em processo de evolução e podia estar nos ajudando muito mais, com certeza poderia. Meu sonho é transformar a sala de aula no melhor lugar do mundo. E você, Pedro, está me ajudando nisso. Léo, é por aí a história. Quem somos nós e como nós podemos desenvolver o nosso potencial? Parte desse princípio. E parte do princípio que você, melhor do que ninguém sabe, todos nós somos diversos em nossas personalidades. Cada um de nós tem uma natureza. E, consequentemente, cada um de nós tem um caminho a prosseguir. Talentos diversos. Talentos diversos merecem trabalhos diversos. Deveríamos trabalhar mais a diversidade. É verdade, a educação quer construir seres homogêneos. Exatamente, Fabiola. Nunca conseguirá. Só conseguirá gerar crianças frustradas, crianças que já vão despertar, jovens que já vão despertar problemas de ordem psicológica, que vão gerar adultos que tenham que depender de remédios, uso de álcool, drogas, depressão, enfim, depender de, nossa, o estrago que é feito, as consequências que são geradas pelo estrago feito, já desde o período escolar, é muito grande. Infelizmente, é muito grande. Uma palavra salva vidas, uma palavra mata uma criança, marca para sempre. Sensacional, né? É maravilhosa. Essa aí na praça, é maravilhosa. Está aí na praça. Estou aqui na praça. Curta esse céu maravilhoso. Curro. Tirei. Lucas, você é tímido, você não fala com a gente. Simone, exatamente. Lucas, responde a Simone aí, por favor. Pedro, seus filhos são lindos como pai. O que eu gosto nesses meninos, Simone, é o coração deles. Perfeito. O diferente é o que dá graça à vida. Estamos no janeiro branco da saúde mental, na pandemia mundial. No janeiro branco da saúde mental, na pandemia mundial. Lucas é um gênio, vejo os filmes dele, é fantástico. Filho de peixe, peixinho é Virgínia, ele é muito melhor diretor do que o pai. Bacana a sua reflexão. Gostaria de agradecer meu pai. Ele me ensinou a apreciação da natureza. Eu sei que é um gênio, parece ser tímido. Um dia lindo a todos, vou trabalhar. E, pessoal, é exatamente isso aí. Oito e sete da manhã. Oito e sete da manhã, horário oficial de Brasília. Muito obrigado por você estar me dando a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Muito obrigado por isso. Estaremos aqui de volta amanhã às sete horas e nove minutos. Horário oficial de Brasília, diretamente da cidade de Carrancas, fazendo mais uma live. E hoje já está disponível aí o nosso vídeo. Estamos postando aí nossos vídeos de segunda a segunda, às sete e meia da manhã. Temos os nossos vídeos aí postados no nosso canal. Já temos o nosso blog, fervendo aí o nosso blog. Quem quiser saber mais sobre o nosso blog, se inscreve lá no site, que você vai ter informações aí a respeito do nosso blog. Então é isso aí. Estou aqui com Milena Lopes. Chega aí, Milena. Olha aí, diretamente da cidade de Carrancas. Estamos nos encontrando, fazendo esta live, este encontro maravilhoso aqui. Ao vivo e a cores. Dá um beijo para a galera aí. Um beijo, galera. Um prazer ter vocês. Estão ajudando nessa transformação maravilhosa, dia após dia. Está sendo sensacional encontrar com vocês. Um prazer, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Valeu, Pedro. Obrigada. Beijão. Esse encontro maravilhoso aí do Ponto de Virada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Que vocês tenham um dia espetacular. Que vocês transbordem de amor. Que vocês transbordem de felicidade. Que o dia 21 de janeiro do ano de 2021 seja absolutamente especial e espetacular para todos vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tenham todos um dia absolutamente espetacular. Transbordem, explodam de felicidade. Transbordem, explodam de amor. Que vocês todos tenham um dia maravilhoso. Que vocês todos façam a diferença. Aproveitem cada minuto. Aproveitem cada segundo. Aproveitem o dia de hoje. Porque o dia de hoje não voltará jamais. E nós não sabemos quando Papai do Céu dará fim ao filme da nossa vida. Então deem um ponto de virada na história do filme de suas vidas. Não deixem de dar um ponto de virada na história do filme de suas vidas. Façam isso antes que seja tarde demais. Porque vai ter uma hora em que Papai do Céu vai dizer assim para a gente. Acabou o milho. Acabou a pipoca. Muito obrigado a todos. E até amanhã se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.